No Aftermath Extra de hoje, Ultimate Fighting Ludopedia em entrevista com Sérgio Ralabano, Castelo das Peças. Todo ano o Ludopedia faz um evento especial. Já teve nas Olimpíadas, já teve na Copa do Mundo. E o desse ano é o Ultimate Fighting Ludopedia. Jogos são divididos por categoria e você vai ter uma planilha com uma pontuação pra você apostar em qual jogo vai vencer em cada categoria. As inscrições terminam hoje, dia 31 do 5. Na descrição do vídeo vai ter o link pra esse evento. Corre lá e se inscreve, que é uma forma bem bacana de interagir com jogos de tabuleiro. No último sábado teve o Castelo das Peças em um novo local no centro do Rio. Todos os meus amigos falaram que o evento bombou. Eu infelizmente não podia, porque eu tive uma viagem a trabalho. Mas sabendo que o Sérgio Ralabano vinha pro Rio, eu pedi pro meu amigo Davi Coelho, lá do Sigo Coelho, pra gravar uma entrevista com ele aqui pro canal. Então já queria deixar um agradecimento pro meu amigo Davi, que me deu essa moral de gravar com o Ralabano. Valeu meu cupad, clica aí embaixo no link do canal dele, se inscreve lá e agradecer ao Ralabano por ter trocado essa ideia com a gente. Um dia a gente já vai se conhecer pessoalmente meu cupad, então já dá um curtir pra ajudar na divulgação. Escreve no comentário se você foi no Castelo das Peças, o que você achou desse novo local. Se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu. Forte abraço e até mais rapaziada. Então o Sérgio Ralabano tava aqui no Rio de Janeiro, né Sérgio? O que você tá fazendo aqui no Rio de Janeiro hoje? Eu vim conhecer os amigos, vim. Tem um monte de gente que eu conheço só virtualmente, inclusive o Fabrício, é um que eu conheço só virtualmente. Achei que ia encontrar com ele, vou continuar amigo virtual. Dá um alô pro Fabrício Sérgio. Oi Fabrício, quem sabe na próxima a gente se encontra pessoalmente. Mas então, eu vim no Rio fundamentalmente pra isso, pra encontrar o pessoal que eu conheço há muito tempo, o Xamon, então, o Municipal. O evento que existe também faz muito tempo, eu nunca vim, várias vezes fui convidado. E dessa vez calou, a agenda casou e eu consegui estar aqui. Boa. Legal. Então, Ralabano, assim, pra gente começar o papo mais focado tecnicamente no board games, né? Como é que você vê hoje o mercado brasileiro de games, de bot games especificamente, em comparação com o mercado quando você lançou o seu primeiro jogo? Pouco tempo. Pouco tempo. Quando eu lancei meu primeiro jogo, aí não tem comparação, porque não existia esse mercado. Não existia nem nada, nem próximo disso. O que existia era o mercado de massa, jogo vendido em loja de brinquedos. O primeiro jogo que eu lancei foi em 1998. Eu lancei em parceria com o André Zatz, que é meu parceiro de todos os jogos, fora o matriótico de todos os jogos que eu fiz com ele. Com a Silvia Zatz, que é minha esposa e irmã do André, eu sou cunhado do André. E com a namorada do André na época, que se chamava Camila Guimarães. Naquele momento em que a gente publicou um jogo em 98, o jogo chamado Corrida Presidencial, foi publicado por uma empresa que atua no mercado de massa, o Toysher. Então não existia o mercado de roda, não existia a possibilidade do mercado de roda no Brasil. Era um sonho totalmente não alcançado. Mais adiante, começou a aparecer a Seibicam, uma das pioneiras, a própria Fanbox, não, a Galápagos, a Seibicam é Galápagos. Uma das duas pioneiras nesse segmento. Tem algumas experiências esporádicas, mas essa um pouco com a editora estava se colocando. Então mesmo o meu primeiro jogo lançado pela Seibicam, que foi o Gordtolo, ainda era também um mercado muito incipiente, o que é do começar. Comparar aquele momento com o que existe hoje é da água para o vinho. O mercado passou de não existir para existir. É só isso de diferença. É uma diferença muito grande. E com esse crescimento do mercado, como é que você vê a aceitação dos designers brasileiros, porque com esse crescimento vem muita gente produzindo jogo agora, e muitos jogos já estão sendo lançados lá fora. Como é que você vê a aceitação dos jogos nacionais, dos jogos brasileiros, lá no exterior? É difícil troçar isso como uma visão, como um movimento, enfim. Acho que ainda não é... Mesmo eu, como autor, cada jogo é uma batalha nova. Começa do zero. Não tem uma aceitação. O xerife ajuda muito quando me apresento, mas não garante nada. Pensar em termos de escola brasileira, ainda eu acho que não dá para pensar. Mas você tem vários designers brasileiros que individualmente estão conseguindo publicar seus jogos fora. Um super exemplo, acho que o melhor exemplo é o Fel Barros, com o Gekidu agora que acabou de ser lançado, apresentado, lançado pela comunidade da Ná, e que está super bem recebido. Mas é mais um no mercado. Eu não acho que assim existe um posicionamento da idústria em relação ao agosto brasileiro. Mas o autor, individualmente, tem ou não sucesso, ou consegue ou não publicar seus jogos fora, por um esforço pessoal, não por uma coisa que o mercado vai levando. Não tem a ver com nacionalidade. O cara não vai olhar e falar assim, ah, esse é um jogo de um brasileiro. Não, é um jogo. Não, é um jogo. É mais um jogo. Não teve um jogo, teve um Kickstarter. Mais um jogo. Hã? Mais um jogo? Não. Mais um jogo, né? É um outro jogo também, que foi lançado super bem fora, né? E, enfim, aos outros brasileiros. Mas, de novo, não um movimento. Não é porque é um jogo brasileiro, é porque você curte o jogo, é? Ficou o jogo. Entendi. Você acha que, pensando no mercado de board games hoje, e pegando os seus jogos mais antigos, você acha que algum jogo seu antigo teria a chance de ser relançado hoje, talvez com alguma modificação, ou do jeito que ele é? É, do jeito que ele é, acho que não. Do jeito que ele é, é... O mercado de jogos, ele evolui muito, né? É, é, não para. Realmente, todo ano são lançados jogos novos e com ideias novas. Então, acho que um jogo antigo não teria muita chance. Com um bom retrabalho, talvez um jogo ou outro. Mas, eu pessoalmente, eu tenho mais deixado de lado os jogos antigos. Eu já passei por um momento em que eu queria, a muito custo, pegar algum jogo que eu gostava, e, ah, vou retrabalhar, vou retrabalhar. E, quem sabe, isso vai gerar um produto legal que vai... Eu meio que abandonei isso. Estou tentando começar do zero, ideias novas, e ver aonde isso me leva. Boa. Então, falando em jogos seus, qual é o próximo lançamento aí? Está trabalhando algum protótipo? Você pode divulgar aí para a galera que assiste a Afternet? Um jogo que está apresentado, né? Vai entrar no mercado esse ano pela Club Minionot, é o Cronia. É um jogo que já está apresentado aí, já vi algumas coisas na internet. Tem até páginas, já tem ficha no BGG, tem até nota no BGG, tem até resenha no BGG, então, só não está no mercado. Enfim, tem um tempo aí de promoção até que, de fato, o produto entra. Então, esse é o jogo que vai sair esse ano ainda. Sim. Vai sair esse ano também a expansão do Xerife. Olha aí. Esse vai, deve estar, não sei, também. Ele vai ser lançado lá fora, no mundo, e depois vir para casa. Mas a Galápagos provavelmente vai trazer. Ah, acredito que sim. Sim, sim, sim. Aí, rapaziada que assiste a Afternet! Eu sou o Fabrício! A gritação ficou boa. Colocou? Ficou boa. Olha, tá ligadozinho. Então, Fabrício, um abração. Está aqui, entrevista feita para o Halaban e para a Afternet. Não é não, Halaban? Valeu. Obrigado pela entrevista. Obrigado por você. Um abraço, Fabrício. E aí